Seguinte rapaziada, hoje com um vídeo diferente Eu chamei aqui 4 caçadores Onde eles vão caçar eu durante a partida E eu tenho apenas 7 objetivos Que é derrotar o Haas e também todos os algozes do Pinaco Só que tem uns detalhes Eu não posso atingir os caçadores E muito menos os caçadores podem me atingir A única forma que eles tem pra me causar dano É com a picareta Isso ficou muito, muito insano Ficou super divertido E a ideia foi tirada do youtuber chamado Dream Que ele faz isso lá no Minecraft O objetivo da rapaziada é zerar o jogo Enquanto outros caçadores vão atrás dele Então já clica no like até ele pegar fogo E se inscreve no canal aqui Porque é vídeo todos os dias às 11h30 E é sério cara, esse vídeo deu muito trabalho Então deixa aquele likezão pra ajudar Ah, vai na sua loja de itens também Apoie o criador, coloca lá o código castor Clique em aceitar e tamo junto O canal da galera tá na descrição E bora pro vídeo Sim rapaziada, eu já chamei aqui essa rapaziada aqui Porque eles vão ser os caçadores E vão atrás da minha pessoa O meu objetivo é eliminar o Haas E todos os outros guardiões do Bináculo Então isso aqui vai ser um pouco complicado Vamos ver como é que vai se sair Temos aqui, eu não sei a ordem Tá, mas tem o Gu, Tomate, Nogzera e Sr. Leôncio E vamos lá Eu vou contar até 3 Já preparo aí pra ressurgir 1, 2, 3 e já Nogzera tá ali com a tela dele Então ele vai mostrar como é que é a galera Nossa, lascou Pega, 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 pega Pega o pombo Pega o pombo Nossa, eu já tô muito baixo Não, não Pega, pega, pega Nossa, vai já Pega a lema, pega a lema Pega a lema Não, ok Eu não sabia que dava dano Achei fácil Eu não sabia que dava dano Já, já acabou? Já Que isso, cara Que isso Vai, 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 vai Continua, continua Cadê o remoto? O cara tá dançando Os lobos já estão atacando o pináculo aqui O guardião do pináculo Se ele falou que tem um lobo atacando o guardião do pináculo Então obviamente ele já tá perto de um Acredito que ele tá perto do de lamida rovisada Ele tá aqui, ele tá aqui Vocês tão pra onde? Eu só tô vendo o nome dos recrutos aqui, mano Os cara tá ressurgindo, família E no post? Não, né Tem que vir andando Nossa, mas o dobo perdeu os primeiros 20 minutos de vídeo Que dimensão que ele tava O caixoto deve tá indo lá na outra ponta do mapa E se a gente tiver ido correndo pra lá, cara Ele não teria chegado no mapa do outro lado ainda, Nog Tem como ele correr essa velocidade, não Mas ele pode ter pego um carro aqui na frente de bosque Mano, ele não fez barulho de carro Vocês ainda não entenderam isso Mas tá longe Mas como você tava perto da torre Gente, vocês caíram no bait Eles podem ter enganado vocês, hein Já faram nisso? É, posso ter falado E por sorte aí também ter atacando o lobo Claro É verdade, eu sou o Batman E a casa com baú aberto ali do lado Aham Eu abri um monte de baú aí, às vezes sou eu Ah, pô, peraí, peraí, peraí Vocês estão do lado de quem? Do castor ou dos caçadores, mano? Vocês estão fazendo coisa mais pra confundir do que pra ajudar a achar? Eu tô do lado do... Olha, tô aqui na torre do pináculo, hein, Leão? Se ele aparecer aqui, rapaz Se aparecer aí, irmãozinho Deixa eu botar no sal Briseira, você conhece mais o castor Qual é o drop que ele iria primeiro? No raiz, obviamente Vai fazer o mais difícil e depois o mais fácil Ah, tem construção aqui no pináculo Vocês se separaram? Sim Sim Ok O raiz já foi de base Como você sabe Eu tô aqui, não tô vendo ele Galera, acho que o raiz já foi, hein Ele já levou o raiz? Acho que sim Tô quieto, tô jogando o meu Como ele conseguiu? Deu tiro Na picareta que não foi Você pode ter certeza Pô, sozinho é difícil derrubar ele, rapaz Enquanto vocês estavam aí brigando entre si Eu tava lá tirando Que veio a comunicar por códigos Pra ele não entender, né Meu coração tá batendo muito forte, cara Que isso Parece final de WordCamp Ih, alguém já eliminou o Algoazes aqui? Não tem nem como Nossa, acho que foi lobo É o Guki que tava aqui em bosque? Ih, rapaz Tá lá Hoje ele tá jogando um verde em vocês Aham Tá Algoazes ainda tá vivo, não tá agora? Uhum Vou fazendo a guarda do perímetro Um táxi foi largado aqui no pináculo do Parque Agradável Fazendo o check-up do perímetro Pedra do convite de vida O cachorro já passou aqui Já derrotou a assassina do parque Já foi, já foi, já foi Vai pro de litoral, vai pro de litoral Rápido Ele deve tá no litoral, certeza E o próximo local que ele vai vir é pra cá, hein Carro largado aqui no pináculo de litoral Ele já levou daí? Uhum Então vai pro de cordilheira rápido Mas já deu uma ajudada Ah, o cachorro tá aqui O cachorro tá aqui, o cachorro tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tem, tem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu vou tentar ir pra mim Tá aqui, ele tá aqui Ele já eliminou lá Calou Eu tô em cidade da cordilheira Olha que calou Mas que caramba de proteção é essa Ele tava na parte contrária do pináculo Tapidão e segurança dos animes Tá chegando aqui, Gu Tá chegando aqui, Gu Aqui o trouxa Olha o trouxa aqui Aqui o trouxa, que horror Tá indo, Gu Tá indo, Gu Tá indo, tá indo, tá indo Pega ele, Gu Pega ele Ah, voltou, voltou Peraí Atira nele com a picareta Atira nele com a picareta Que frase Assassina aí, Gu Assassina aí Cara, eu preciso de um galão de gasolina, mano Negócio, você tá deixando ela sozinha Quem tá atirando aqui com arco explosivo? Não sei Ele tá aqui, ele tá sozinho Ele tá colhento Ele tá colhento Caramba Vai, mantém ele aí E preste atenção nos movimentos dele pra onde ele vai Não deixa ele eliminar a guardiã É, tô vendo o e-plash up-road aqui Só que Um e-plash não vai ser o suficiente Vai Sem combustível Não tem galão no ponto de ônibus Olha esse instante aqui, ó Que isso? Ih, ih É, deu até um tapinho no Horácio aqui, ó Valeu, Horácio O plano depende de você, Gu Você não pode falhar nessa vez A pressão psicológica Tá vendo aqui embaixo, ela aqui? Sim Não tive os olhos dela Não tive os olhos do Castor Sempre olho em direção pra ver se ele vai vir de algum lugar Será que ela me viu? Opa, tem alguém atirando de arco aqui Aonde? Em direção ao pináculo Alguém tá atirando de arco bombástico aqui O Castor tá pra perto Tem que ser de um ponto mais alto que o nosso, Leôncio Castor, eu sei que você tá me vendo Opa, ele tá aqui, ele tá aqui, mano Ele tá atirando, véi Aqui foi onde ele deixou a caminhonete Caminhonete que forreca Respeito com a minha caminhonete Não é sua mãe, tá ligado O Castor tá por perto de novo E, como você sabe Porque os arcos tão vindo tudo pra cá Cadê ele, mano? Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Não, 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 não Ele tá com você, Pedrinho Tá Segura, Pedrinho Não Não dá, não dá Ah, ele levou Vem aqui, bicho feio Safado Segue ele, segue ele Não perde ele de vista Tô seguindo, tô seguindo Ah, rapaz, se você pensa em fazer o que você tá pensando Como que você não sou, você tá construindo Ah, não sei, mas tô decidindo Pinogue, fiquem aí Vou ficar aqui, vou ficar aqui Vem aqui, safado Bicho feio Perto de colheita colossal Sem vergonha Oi Oi, tatu É, eu vou com você É, vai, né Não pode fazer isso Eu posso fazer o seu pneu Você tá no carro, burro Você não consegue Ele tá no carro, Pedrinho Tô, tô tentando atropelhar ele aqui Ele saiu do carro, ele saiu do carro Ele tem bolinha Você não pode me atropelar Você vai me causar dano Tem mais bolinha Ai, não consegui Ele tá aí ainda? Ah, tá aqui Não vou conseguir correr mais Ah, que raiva Acabou as bolinhas dele? Acabou É, eu falei pra você que ia acabar uma hora Sorry, Horácio Ah, não veio bolinha Ele levou o Horácio Travei ele aqui Não Pega, pega, pega Pega, pega Não, 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 não Tá, eu tenho mais uma vida Não Moleque Ai, eu tô gelado, eu tô gelado Meus dedos estão gelados Tá tudo grudando Eu tô muito bem Eu tô muito bem Eu tô muito bem Eu tô muito bem Pega o arco explosivo dele Pega as coisas dele Pega as coisas dele Cata tudo Nossa, rapelaram tudo que eu tinha Ele tem mais uma vida Tenho mais uma só Eram três Nossa, eu tô tremendo, velho Nossa, o Pedrinho fechou ele que nem um ninja Ele não entendeu que foi nada Eu só tô tomando fechada dos deuses Eu tive até que tacar arma na mão Se tivesse carma na mão Eu tinha saído ali fácil Só que eu não pensei Eu pensei em quebrar na mão primeiro Pô, querendo, o Horácio ajudou Não deu nada pra ele Valeu, Horácio Pô, se o Horácio tivesse dado uma bolinha ali Eu tinha ganhado mais uns minutos de vida ali, viu? O Horácio tá fechado com certo, mano É no Horácio, nós crianças Sabe aquele momento onde eu tava atirando com o arco? Eu tava muito longe Eu tava lá com o Tomate em Pomar E tava atirando no Seizo, Gu Caraca, você tava em Pomar? É, porque aí eu tava com a ideia de, tipo assim Ah, eles vão... Todos vim pra cá, tá ligado? E eu vou conseguir ir pro Pomar tranquilo Mas o Tomate ficou guardando o caixão lá Não saía Nossa, Tomate Que arco bonito você tá aí É, esse aqui é o Mítico, Gu Caramba, mano Você conseguiu como? Você eliminou o Horácio aí? Não, eu desci o murro aqui e eliminou Cadê o Castor? Cadê o Castor? Cheguei aí, hein? Eu tô com medo, cara Tô tentando pensar na melhor estratégia pra conseguir avançar Porque toda hora que eu tento sair aqui O Gu olha Não sei se é o Gu na real Mas você demora mais a situação Ficando complicada pra você É verdade Quem viu já tá ligado o que eu tô fazendo aqui, né? Ai, meu Deus do céu O cara construiu Eu acho que a base inteira Então, a muralha é dupla aqui, família Os malucos não me ajudam Tomás, você tá vendo o que eu tô fazendo aqui, não? Não Deveria O cara tá fazendo O cara tá fazendo um escudo ante tempestade, mano Granada Mentira Não Não É o Marcos Mais Ele tá jogando granada Tá aqui, tá aqui, tá aqui Cadê, cadê? Px Comigo Achei, achei Tá aqui, tá aqui, tá aqui Pega ele, pega ele Tô protegendo ela Tentando Toma, tu não acata nada Já tomou a lambida Tá subindo o pináculo Tá subindo o pináculo Desceu Pega ele Nossa, foi mal Tomou a lambida Tomou a lambida Vazou, vazou, vazou Vazou pra onde? Via É, via? Fiquem aí Ah, pimenta Vento, ele tá bem Ele tá aí, ele tá bem Vai tá com pimenta, ele tá bem Casa amarela Casa amarela Entrou na casa amarela Tem um carro Carro, carro, carro Fui o carro Fora o pneu, fora o pneu, fora o pneu Nossa, tá dando um dano Sorry Foi sem querer Foi sem querer, pô Você é quem tá no meio do carro Foi pra posto Pra direita Tá na casinha, tá na casa Tá no teto Vou dar dano no carro Vai pegar o carro do Leôncio Nice, Leôncio Vendo, Leôncio Não, vai de carro Pode seguir de carro Pode dar dano de carro? Não, pode seguir de carro Ah, tá Ele tá aí dentro Vai, dá pra cá Não dá Só se você descer no carro Fica parado, Nog Não, fica parado Ele vai ter que sair do carro É isso aí Ele não vai pra lugar nenhum mais Vai me dar dano D20 Vai, vai vir atrás Tô atrapalhando Vai vir, vai vir Subiu, subiu Mais 20 Porquinho, porquinho Abre essa porta Que eu quero entrar Tomou Ui, cara, no pneu Tô tenso, mano Tô tenso demais, velho É muito fuga Subiu, Leôncio Deu a volta, deu a volta Tá aqui, tá aqui Barril de slurp Valeu, hein Caramba, que sujo Vem na roda Na roda Barril de slurp Ah, real Ai, foi maldade Eu feiei, mano Ok, não, relaxa Nossa, foi mal dano Eu usei a granada Pra explodir o bicho Tá aqui, tá aqui Ai, não Não tava esperando você aqui Sai Eu só acho que eu não sou pedrinho Se não, ele já tinha te fechado Ah, a sorte dele Tá quase acabando Aguenta aí Mais um, vindo Acabou, acabou, acabou Aê, Tomás Tá aqui na minha frente Picaretei, picaretei Oh, man 20 Oh, man 40 Oh, man Fechei Ele saiu Tá comigo Vai pegar o carro Tentou entrar o carro Entrei antes Pega ele, pega ele Não, jogou pra longe Vai, Tomás Vai Oi Sobe aqui, pô Mas eu não tenho culpa Se o barco estiver perto de você Isso é uma 2, hein Ai, Tomás Não Pega, pega Sai 20, 20 40 já 40, 40 Ah, cara Que desgraça Ah, não Ele pegou Minha flecha Peguei, não Morri Nossa, mano Nossa, eu corri a partida toda Ah, eu jogou muito Boa, Tomás Caramba, mano Deixa eu ir lá no final Pra ver quanto de vida Que ela ficou Qual que era o plano? Explica pra mim aí O plano era o seguinte Tava o Gu e o Nog Lá na De Cidade Cordilheira Eu tava no de Vida e Varejo E o Pedrinho tava no de Crioleta e Coração Certo O plano era o seguinte A gente deixar A de Cidade Cordilheira De bandeja mesmo Pra você eliminar Eles dois saírem Pegar o carro E a gente voltar Quando você estivesse eliminando Só que o Nog demorou muito Você é o plano A Entregar de bandeja Deixar o Gu lá Tomando conta da Divida e Varejo E vir atrás de você de carro Começar a perseguição Que você não tem como fugir Não deu certo Que você conseguiu eliminar Antes da gente voltar Na hora que eu voltei Você já tinha eliminado Nossa, eu tava bem longe Na hora que vocês falaram E aí o plano B Basicamente Era a gente segurar o último É, o plano B Deu certo Apesar que eu conseguiria Eliminar ela Se eu tivesse mais flecha O limite de 30 flecha Me quebrou Mas foi GG demais, mano Achei muito brabo O que vocês acharam aí? Achei divertido demais Muito brabo demais Muito massa, mano Então é isso, galera Clica no like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações O canal de geral Tá aqui na descrição E é isso, valeu Falou E eu fui Tchau